Bom dia meus amigos, hoje dia 25 de dezembro, agora são 5 horas da manhã, na verdade são 10 para as 5 da manhã Aí, a casa já tá enfeitada para ser de Natal hoje, falta ligar os piscos, alguns ajustes, mudar as mesas E olha só quem tá na garagem galera, hoje primeira pescaria, peguei o barco faz dois dias rapaziada Aí, conjuntinho, zero KM Tá aí rapaziada, que barco top Mais lindo do que antes galera, e hoje vamos estar estreando, ainda não coloquei, já coloquei numeração Ó, o número do barco tá aqui, a inscrição, mas ainda nem o adesivo com o nome do barco eu acabei não colocando Vou colocar hoje à tarde quando retornar da pescaria Galerinha, pescaria hoje de dourado, na companhia de um parceiro Vamos estrear nosso barco, rapaziada, já fiz um vídeo agradecendo vocês, mas vou agradecer de novo Cada um que deu uma força para que esse sonho seja reconstruído galera E é isso aí, bora para a pescaria, que a nossa ideia é trazer peixe para vocês Então rapaziada, barco na água, olha o solzão, olha o sol nascendo lá Parceiro Rubens hoje, isso aí, nós, vamos simbora galera, bora atrás dos dourados Não, não era a hora né, recolhe, recolhe o botão da vara, só recolhe com tudo Aí turminha, achamos, pegamos um tronco aqui fora, estamos nos 36 metros Só arremessei e já abatei o peixe Tem um ventinho sul, chatinho aí, soprando Você não está com o cara dourado, cara? Não sei o que o peixe quer Ai, douradinhozinho, cara Meu Deus, meu Deus, meu caramba Toma de outro peixe aí, ó Fiz erema, ó Fiz erema Vai começar a temporada da filhoteira aí, ó Aí turma, risquinha, sará, sará Douradinho e fêmea Vamos tirar a garaté e vamos soltar o bicho já Bora lá rapaziada, bora mandar para virar Foi sim, bora Vamos lá turma Vamos ver se tem mais um douradinho aí na estrutura Ui, ei, ei Olha o tanto Uro para trás aí, mano Ai, meu senhor, que porrada, mano Meu, que lambada, cara Me grudou e soltou Aí turminha, vou colocar aquela isquinha De shake bait Essa aqui pega demais Quer ver eles endoidar? Olha, olha, pegou Oi, pegou Eu sei, ó E veio? E veio? Aí já veio, rapaziada Achei que bait Tem um stickzinho de roubala aí? Bota um prateado assim Pode colocar que É tiro certo Mais uma feminha, turmal Aqui a garaté pegou lá na guelra Eu não queria, mas essa aqui, apesar de ser pequena Esse vai ter que levar Aí turmal Douradinho, miudinho de vez Só que olha lá, a garaté pegou lá na guelra Lá dentro Acabou com a guelra do bicho Assim, mais direto Batendo a vara Eles ficam bem louquinhos Olha só Olha lá, olha aí Viu? Falei? Falei que os bichos piram essa ideia Só tão miudinho de vez, né, cara? Ah, tá aqui, ó Olha Se tem dourada, vai pra fora Esse bicho vai, ó Soltou Soltou? Escapou Faz parte Aí, galerinha, encostei aqui pra vocês verem Olha a galhada que os dourados estavam ao redor Olha os douradinhos muito pequenininhos, turma E correram, afastaram já da estrutura Então agora vamos procurar mais uma estruturinha aí Parar de navegar agora, tá querido, tá? Sério? Meu, cara, quando eu ia parar Ô, já cata a tua superfície e já bate em direção do meu peixe daí Tá? Porque normalmente não vai estar sozinho Já bate lá Aí, galera, ó Ia parar Vai ser maiorzinho Tá vindo pra lá, ó Já pode dar, né? Ah, não, bota uma isca, amara Bota a sara sara agora Já tirei essa, rapidão Essa aí é pequena Daí se for peixe grande Aí pisa e escapa, né? Galera, até pequena Olha o lado bonito Quero ver nós embarcar ele agora Galera, ainda não deu tempo de pegar Passaguá, bicheiro, nada pro barco Peguei o barco há dois dias atrás Que nem já tinha falado E daí, viemos fazer a brincadeira, ó Ó a encrenca, ó o dourado Aí, turmada Ô, saudade que eu tava do barquinho E ô, saudade que eu tava disso também Olha lá Olha quem tá lá Douradinho Lula da Cromer Giggs Na cara do bicho Aí, galera Meio parado até demais Deixa eu ver como é que tá o anzol Isso tá bem fisgado Ei, cabaile Cara de endóida Pior que tá com o gás todo ainda Sem um passaguá, sem um bicheiro Não é uma tarefa Muito passe Vem cá, garota Vem cá, garota Aê, turmada Ó Ó que douradinho linda Fêmea linda, linda Olha só, turmada Dourado pegou Na lulinha Da Cromer Giggs Lulinha fica da hora, galera Aí, ó Cabeça metálica Tem vários modelos Tem, ó Toda prateada Ó, toda prateada Prata com vermelho Eu peguei numa prata com rosa Dela Que eu vou mostrar pra vocês Aqui agora, ó Aí, turma Prata com rosa E aí, galera Lulinha que tem um preço Muito bom Tem dois modelos de cabeça Cisquinha da hora Cisquinha da hora mesmo Já bateu Bateu Vai ter Aí, tá bom Será que é dourada? É Cisquinha da hora Cisquinha da hora Cisquinha da hora Não, não, dorado, dorado, acordou-me atrás Chereglete, mano Chereglete? Chereglete Pelo mais, eu não acho que a costa Eita, cheia de chereglete ali embaixo Malvada, tem que estar eu redor Ai, eu aprecie, né valeu Viu? Mas tá cheio de xerolete, mano Mas é certo que tem uma borada aí Ah, eu não Eu já fui pra vida Olha aí, ó, duas pregirebras ali, ó Foi, foi, foi Aí, vai, pega outra, pega outra Joga lá Pegou Isso é bom demais, rapaziada Aí, pregirevinha Tá atrás da tua, tá atrás da tua Vai bem devagarzinho que ela pega Aí, galerinha, ó Ó a pregirevinha aí Aí, no stick, escassarar, assarar Trabalhinho bem lento Ela veio que veio Show de bola, rapaziada Tão velhaca Meu Deus Que ataque foi esse, velho Que ataque foi esse Caramba, rapaziada Que loucura Agora mete o gig atrás, pô Mete o gig atrás, estão querendo pegar na minha isca ali Vai, aí, trabalha Ah, tá com o stick Já foi na tua Já foi Já foi Vai, vai, vai Pegou Meu senhor, cara Olha o tamanho do dourado, aí Aí Aí, vai, joga Aí, vai pegar o pequeno Pegou já Pegou, pegou 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 pelo cucurucu Meu pai amado, velho Aí 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 Não, mas isso quer Então, mas isso quer Legal, Ica É muito leve eu acho É, o jigo aqui tá levinho Uma isso dourado ali é bonito, cara Olha aí, olha aí que baita Aí turminha, douradinho, douradinho, coisa linda Cara, tem muito peixe nessa coisa aí Olha o dourado aqui embaixo de nós, ó Aí pegou e soltou, meu senhor Acelera, acelera, aí pegou de novo Solta a superfície, tão bem louco Meu, tá cheio de prejereba, mano Olha aqui, olha, eu toco o camarão ali, ó Tem um grandão ali, cara, ó, toco o camarão naquele grandão Remessa aqui, ó, reto com a tartaruga aqui, ó Entra a minha linha e a tartaruga ali, ó Aí, trava e pinoca, pinoca forte, assim Pegou Já pegou outro dourado, né? Aham, mas tem um grande junto, cara Eita, olha só, rapaziada Olha só Passou aí, né? Olha o dourado maior lá embaixo, ó, galera Coisa linda É Tartaruga Chama tartaruga, tá essa peixada aí embaixo Eeeh, muletinho sem mar Aí, ó, nossa varinha é tuti 20 libras, 7 pés, galera Toca, toca o camarão aí, toca o camarão aí Só toca, não Aí o grandão ali, eu tento jogar mais na cara Solta um pouquinho de linha Pinoca, pinoca forte Já foi Já foi, já foi, já foi Eeeh Só soltar Aí 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 Foi Meu Deus do céu Ei, o camarão, os bichos ficam bem loucos, cara Olha aí, ó Já joga aí Só que tenta soltar na cara do grande, cara Eu quero o grande, mas ele não pode aparecer Encaixar, aí 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 Meu Deus do céu, cara Espera aí, espera aí, espera aí Vai brincando aí, mas não pega Faz bagunça aí, fica batendo o camarão na água aí Aí, galerinha, ó Mais um douradinho Já pegou É esse aí, joga na cara, joga na cara Meu Deus do céu, pequenininho Ih, arrancou o camarão, levou o camarão embora Cara, quase peguei o grande Pega o grande Sai, pequenote Sai, sai, ó Aqui, ó Sai, pequeno Sai, tu Meu Deus Sai Aí, cara Meu Deus do céu Galera, esse pequenininho, mas olha só A isca bate na água, ele expira a cabeça Então, bem louco Ó, tem um bonitinho ali Olha o grande aí, ó Caramba Força de peixe Meu Deus do céu Que tiro, cara Não, mas se joga longe, os bichos garram de primeira Pô, o bicho chegou a bater na minha isca Esse maior Aqui, aqui, eu jogo É uma rêmora Nem joga Ó, o grande aí Deixa afundar, deixa afundar Bota a superfície Vamos brincar Com os pequenos Ah, caralho Ah, eu esqueci Tinha dado um nó e eu não tirei Vai batendo aí Vai batendo aí Que eles estão por aí Eu vou tocar lá Olha só Estão tudo aí por trás, eu falei Meu caramba, cardume Ah, é o maiorzinho, ó É verdade, ó Caiu na boca do bom Da hora, mano Vou deixar ele vir um pouquinho mais pra cá Daí eu toco pra lá Eu vou lá pegar a minha isca Aí, turma Achou o maiorzinho Não são peixes gigantes Mas tá aí Diversão, rapaziada Pescaria no visual Dia bem difícil Amanheceu aí um ventinho sul Soprando Um mar bem picadinho Olha só que pulo Olha lá, galera Olha Tá dando um baile Tava complicada a nossa brincadeira, galera Pouca ação Mas aí Fomos andando, andando Achamos uma estruturinha Outra De repente tá aí, ó Ó a peixada bruta Olha Que pulo Porra, parceira A minha estourou Tinha dado um nó Na linha Um arremesso antes E eu recolhi o peixe com um nó na linha Daí provavelmente já tinha machucado a multifilamento Agora eu fui arremessar Trancou nesse nó Já foi lá, ó Puf, estourou Vou arrancar a meia Isso, vamos dar só uma força pro parceiro embarcar esse peixe Olha que coisa linda Olha ali, rapaz Calma aí Bora, parceiro Bora Olha quem tá aqui Aí, douradeira Sem um passaguá Sem nada Sem nada Só no Olha, macho, hein Testudão Aí, sará, sará Curica E tá aí Varinha puma Aí, deixa que eu já dou uma força aí, mano Vamos lá Vamos ajudar o parceiro Deixa ele cansar bem Não quero perder minha isca de vista Ai, tá só no fio do bigode, mano Sim Agora engatou a de cima na testa Caramba, velho Oi, teu nó ali é líder grosso Que vai ter que erguer Ixi, tá tudo não Caramba, que perigo Isso aí O bom é isso O bom é A diversão e O cara tá sem o equipamento certo Porra, cara Sem um bicheiro, sem um passaguá Galera, peguei o barco Agora E o meu passaguá no acidente foi embora Bicheiro também E acabei não colocando Isso dentro do barco ainda Agora, próxima pescaria Vamos ter que ter o passaguá e o bicheiro de novo Ô, mas esse aqui tá Imagina Material leve O bicho bruto assim Aí não tem como ser diferente Vamos torcer pra não escapar o bicho, né, cara Tu quer tentar pegar na mão ou não? Não vai tentar pegar na mão Quer tentar? Então espera aí Espera aí que eu ajudo aqui Eu pego Tu vai pegar o quê? Ou ele pelo... Quer pegar pelo rabo? Ah, não, segura Então vem pra cá Vem pra cá que eu tento Sol Meu Deus do céu, bicho É, cara, quanto ele mais cansa ele melhor é, tá ligado? Ele tá só na... Não, mas que a chance da outra garota até enfincar Que nem agora é capaz de ter enfincado Meu Deus Segura, segura E aí Nada O GoPro tinha travado Não sei se não corrompeu o arquivo Olha só que macho lindo Aí Belo dom dourado Descansou, galera Coisa linda Show, parceiro Então, rapaziada Chegamos da pescaria agora Ventinho apertou Vento de leste Resolvendo largar a mão Mas saiu uma pescaria boa Ainda saiu mais alguns dourados ali Acabou a bateria de uma das GoPro E a outra travou É... Né, dessas câmeras aí eu vou falar Mas é isso aí, moçada Deu pra mostrar uns peixinhos pra vocês Hoje, primeira brincadeira aí com o barco E vai ter muita pescaria agora pela frente Vamos caprichar bem nos próximos vídeos Trazer umas imagens legais Aqui, ó, nossa carretinha Fort Car Rebox Essa carreta é top, galera E vamos embora Valeu, rapaziada Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! — E aí